O Tio Dico dirigindo e nós vamos lá pegar a lenha, que era o antigo sítio da Tia Chica. E nós vamos lá pegar a lenha pra fogueira. E a monta pra justa? É. Coloca no YouTube, fica lá. E o YouTube vai pro mundo inteiro. O carro é uma Brasília. De mil novecentos e não sei quantos. A porteira. O antigo sítio do Tinego. Os lenhadores. Tem que fazer a volta pra descer, né? O pasto tá seco porque não tá chovendo. Do antigo Tinego. Aqui não tem estrado. O sistema é bruto. É. O asfalto não nos pertence mais. Ele me tirou agora. Ele me tirou agora. O que é? Ele me tirou agora. Ele me tirou agora. Ele me tirou agora. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.